E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Remorded Anões de Warhammer Temos mais uma invasão, 10 nativos Nada demais né cara, nada demais, vamos lidar com eles aí de boas A gente mandou fazer um esquema de armadilha aqui, só que a gente gasta muito granito né A gente precisa de muito granito pra fazer isso aqui Precisa de muito granito pra fazer isso aqui Precisa de muito granito pra fazer tudo cara Inclusive a gente usou todo o granito, tinha um monte de granito jogado por aqui, a gente usou todos os granitos E ainda não tá dando velho, porra é muito granito cara, inclusive vai acabar o granito daqui a pouco Putz mano, tem que minerar velho Tanto faz, vamos lá, todo mundo menos vocês Hora de acordar Vamos dormir mais uma horinha, vai dar 6 horas daqui a pouco mesmo, olha lá Vamos botar de treta agora É tal Saia daí Saia daí Aí é um lutador importante né cara O que que você tá fazendo nosso lutador? Dormindo Legal O Thorin é bom E você também é bom Você nem aparece na lista cara Mas é 7, você é bom Todo mundo é bom velho Ninguém ruim Véio Minha intenção nem era usar essa armadilha cara Como que você morreu velho Husks se juntaram, olha que legal Pena que é duas fêmeas Não, tem um macho Três fêmeas Ô cara Cara, eu não vou matar esses husks aí não velho Bem que é tentador né velho Vou perguntar na live né Pra quem não sabe aí Minhas gravações acontecem ao vivo Então nesse exato momento tem pessoas me acompanhando numa live Cara, como que, como cara Como, como velho Mano, o que aí do cara deve ser um absurdo né velho É só você ir em linha reta Não, eu vou subir aqui em cima e passar na armadilha É instantâneo velho Olha lá, fila indiana Muito bom mano, estratégia De melee Nice Nice, mais corpos Cara Como é que eu tinha que preservar essa comida desses corpos aí velho Porque eu acho que esquartejar uma pessoa não é uma parada tão negativa né Se eu não me engano acho que é um menos seis Tipo, o canibalismo é ruim Mas esquartejar uma pessoa não é uma parada tão ruim Então a gente pode esquartejar essas pessoas aí Preparar a carne dele Teremos comida pros nossos husks né Me parece uma boa ideia velho É, vamos lá então A galera aqui nos comentários né É, falou Não lembro se eu mostrei em vídeo dos husks Falei em vídeo dos husks? Falei né É, parece que a maioria do pessoal tava dividido A maioria tava pedindo pra matar Na live aqui E alguns tava pedindo pra ficar Mas parece que a maioria pediu pra matar Então vou tentar agradar os dois mundos né A gente vai mandar matar a Quase e a Bambina E vamos ficar com a Lorena tá Não tem macho, só tem fêmea Senão eu ficaria com macho e uma fêmea Mas não tem Vamos ficar só com a Lorena É, a gente vai colocar ela na mesma área do metal Interno, beleza Interno, na real não é interno É área 1 na real né Aqui fora E os outros dois eles vão pra área chamada Butchwick É, eu também vou começar a minerar essa parte aqui ó Eu preciso do ferro com urgência tá Mas hoje temos um pouco de ferro Eu quero minerar isso aqui Mandar minerar Porque essa parte aqui vai ser a minha cozinha Propriamente dito tá Vai ficar aqui Eu só não sei como é que ela vai gelar na real Talvez a cozinha não funcione aqui cara Porque não vai ter com gelar Não vai ter lugar externo pra gelar Tá ligado Se bem que a gente não vai precisar mais gelar Por causa que agora nós vamos começar a fazer comida A gente vai começar a fazer essa comida Não sei como é que é o nome dessa parada aqui tá ligado Comida seca Comida Eu não sei o nome desse negócio aqui tá É Comida conservada Vamos dizer assim né Vamos mandar fazer uma faxina aí Que a galera tá tudo sujo Nós precisamos de um lugar muito espaçoso pra isso Porque olha só Ele gera bastante produto né Esse cooked curry Tá Então nós temos que ter um espaço bem legal Que eu vou deixar aqui ou aqui Talvez né O foda é que esse negócio aqui Ele tem uma temperatura ideal Que é 7 a 32 graus Então o ideal não é deixar ele na cozinha Propriamente dito né É deixar num lugar que vai ficar Uma temperatura mais ou menos assim É estável É meio complicado manter uma temperatura estável Mano Você tá fumando um bagulex aí Fia Outra coisa que eu também quero começar a fazer Tá É o Azaghal É Vai escortejar os humanos Basicamente isso Porque nós temos que alimentar os animais Então temos que Temos que fazer isso Falar em animal como é que tá isso A alimentação tá de boas Tá de boas Show o tom lá Vai lá Azaghal Bate os animozinhos aí Já bate no forno Pronto Dá pra bater aí também Isso aqui Engraçado Aqui não aparece Já apareceu Morreu Raiva assassina Do senhor Hungry Contra o nosso prisioneiro A gente vai ver se a gente consegue evitar E se a gente construiu uma parede aqui Pra bloquear O que vai acontecer será Acho que ele vai sumir A raiva assassina dele Tá ligado Decidiu retornar Para Thorgrin Thorgrin Onde é que você tá É Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Você ia ter sido o melhor prisioneiro Cara O bom é que ele não tem arma nenhuma Puts cara É chato isso aí Porque a gente não pode Tretar com os caras Na porrada Não dá pra tretar na porrada Porque mano Na porrada não Nos itens Porque velho A chance de dar merda É muito grande Porrada 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 Isto Joga de porrada Aí tem que ir lá Equipar o item de volta Ó Pega o item de volta É meio chatinho isso aí Né velho Eu quero que você resgate o cara aí E alguém quebra isso aqui também Né Asagal você pode fazer isso agora É Também mandei minerar isso aqui Tá Olha só Dois por dois Bem grande Porque nós não temos mais blocos de calcário Acabou Calcário não Granito Desculpa Acabou nosso granito E a gente precisa Cara De muito velho Mas muito Mas muito Mas muito blocos velho Eu vou mandar quebrar esses blocos aqui Tá Não que eu não Não que eu não preciso vazer velho Mas Né Nossa prioridade no momento É focar Em vazer esse negócio aqui Pra ter mais Negócio de Roundstone hut Que isso aqui a gente faz pão O bom do pão É que ele dura pra caralho velho O pão dura Dois anos mais ou menos né Dois, um ano Então é bastante tempo Por que que tem roupa aqui dentro Ah Por causa que a gente esquartejou um monte de corpo Hum É verdade Acho que vários corpos foram esquartejados aqui né Mas eu não gosto dessas roupas aí não velho Vou mandar limpar essas roupas daí velho Vamos lá Tivemos uma invasão de criaturas do caos Cara Esse lugar aqui é Favorito do caos né É sentido Nós estamos no bioma deles afinal de contas né Vamos chamar todo mundo aí pra treta Vamos Tirar os animais da área Da treta É Colocar as pessoas que são mais Porradudas Pra dar porrada As pessoas que são mais porradudas Elas tinham que usar Pra dar mais porraduda Que existe Eu tô falando grego né Cara Nós temos esses machados Acho que esse machado aqui Ele é mais forte Tá ligado Double Head Hacks Eu não sei se ele dá mais dano Deixa eu ver Dano corpo a corpo por segundo 10 É Ferramenta Renda O Blunt Blunt É de Valor final 10 Quanto que dá a picareta Quanto que dá a picareta O machado dá 6 É bem menos dano E a picareta Caralho velho A picareta dá 14 A picareta também penetra muito a armadura velho Mas o machado não parece que é muito bom Né Então dropa essa arma aqui O Azaghal Equipa ela lá Que o Azaghal é o cara porradeiro Ó É o Azaghal Um grill Que tá sem arma Por algum motivo Dropa essa picareta aí Você também Vem pra cá Você tá meio machucado aí Fião Tá um pouco machucado Não se lembra Vamos usar ele Na real né Vamos usar outra pessoa aí Cara Vai ser você Tá Deixa você aqui em cima Os luzes tão vindo Você equipa uma arma aí Fica aí caso a gente precise né Você tá sem arma também Capitão Antônio Equipa a picareta O Alecrim Tá sem arma também O Alecrim cara Ele não é muito bom em melee velho Eu tô afim de usar Eu preciso Preciso de ter mais pessoas Usando armas ranged Apesar que nós não temos Armas ranged muito boa ainda Eu tenho que craftar as armas Armas e armaduras Pros anões Mas no momento A gente tá muito focado Em fazer É Blocos Pra fazer Nossa sobrevivência A gente tem que focar Na sobrevivência né cara De comidas Autossustentação de comida O bom que esses caras aqui É bem difícil eles darem Fornily fire Muito difícil E assim a gente aumenta Nosso input de dano né Digamos assim Olha lá viu Foi lá em cima velho Cara é muito eficiente Essa defesa aqui né Muito eficiente Olha só que eu só enfrento Um por vez Só enfrento um por vez Tem uns caras aqui atrás Que eu atiro Olha esse aqui é o último Só focar Acabou Tá vendo Bem de boas cara Eu gosto muito de melee Eu sempre falo né Eu lembro que a primeira vez Que eu fiz a minha série né Eu tenho várias séries Que eu já fiz Somente melee Sempre que eu não vazia Uma série melee Tá ligado Vinha as pessoas Comentaram Você não vai conseguir Melee é bosta Você tá longe Melee é ruim Ah plebeus Plebeus Que não tem conhecimento Basicamente melee Sempre foi bom Porque dá muito dano Quando você Porque o cara tem arma O cara é foda da arma Realmente a arma é uma arma Nesse jogo aqui Não tem armas De range muito forte Mas no jogo vanilla Você tem armas Obviamente bem poderosas De tiro né Só que Quando você bate Num cara E ele tá com uma arma De tiro Ele não atira a arma Entendeu Ele Eu acho Sei lá Ele usa soco Tá ligado Eu não sei o que ele usa Pra falar a verdade Por que esse cara Tá com 20% De corrupção de caos Sabe que eu não sei Velho Sei lá Ele acabou comendo Carne Não sei comida Velho Não Não temos comida aqui ainda Sei lá Por que ele tá com 20% de corrupção de caos Mas continuando Aí Ou seja O cara pode ser foda Pra caralho Mas A arma dele Ele não vai usar A arma dele Então ele É como se ele estivesse Dando soco E o meu carinho Tá usando uma espada De diamante Alguma coisa assim Então quem vai vencer O cara no soco Ou o cara com a espada É meio óbvio O vencedor Por isso que a arma É forte E aí Pra começar ainda Hoje em dia Quando você bate No cara Ele tem uma chance De dropar a arma dele Então é ainda melhor Você só precisa Dar uma porrada E o cara vai dropar a arma O único mal Dessa estratégia Sempre foi Enfrentar tipo Centopeias Centopeias É foda Que porra é essa Cara Ele entrou em fúria Do nada Deu uma porrada Num grill Quase matou Do nada Do nada Ele nem tava tão estressado Assim né Ele nem tava Tão estressado Assim Ah mano Ele vai virar Ih fodeu Ele comeu A carne Ele vai virar Um bicho Fodeu Por que que ele comeu A carne do caos Ai mano Fodeu Só tem carne do caos Fodeu Tira isso aqui Faz refeição simples Fodeu Será que ele vai bater Cara Nele No chão Ok Ele não vai bater no chão Mas ele tá com a porra De um machado Ainda Velho Não mata Meu cachorro Ai velho Por que cara Por que cara Ah mano O cara vai morrer Já sei Já vi Cara Já vi Esse filme Eu já vi Esse filme Por que que eu tenho Que lutar De forma Desarmada Com o cara Com o cara Que tá com a porra De um machado Gigante Velho Olha isso Cara É muito dano Velho Mas não morreu Menos mal E vamos desbloquear Essa comida E cadê O Alecrim Alecrim Faz uma comida Pra nós Aí Alecrim Precisamos de comida Com urgência A galera já tá sendo tratada Nós temos médicos Bem eficientes Essa bodega O cara tá doidão Velho Dois caras Basicamente Conscientes Na cama Isso aí Alecrim Faz uma comida Pra nós Aí cara Esse cara Tá quase Virando Um bicho Do caos Se ele comer Mais uma comida Do caos Fodeu Chuva Controvoadas É nóis Vamos aumentar O som Cara Aqui o som De chuva Controvoada Legal Mais alguém Tem essa parada De gostar De som De chuva Tá ligado Acho muito legal Som de chuva Controvoada Tem gente que literalmente Coloca pra dormir Isso aí Eu não sou decidido Em ver Mas a gente faz isso Alecrim Continua fazendo A comida pra nós Aí Canibalismo Nada como um bom Velho canibalismo Porque Velho Vai acabar A comida de volta Meu Deus do céu Caralho Velho Esse inverno Que também Não chega Não sai Daqui a pouco A gente vai poder Plantar de volta Só que os caras Não foram plantar ainda Mas acho que eles vão Conseguir plantar Daqui a pouco Então galera Apareceu Visitantes Aqui Eles estão vendendo Coisas Mas não é isso Que eu quero mostrar Pra vocês Eu estou daqui Oito Múfalos Apareceram Aqui E vamos Matar eles Na porrada Basicamente Isso Matar eles Na porrada Outra coisa Que eu quero fazer Também Uma ideia Que deram Nos comentários Da live Achei muito boa Porque nós temos Um problema grave Nessa coluna Que é o carvão Porque o carvão É usado muito A gente usa carvão Pra fazer Fazer comida Constantemente E usa carvão Nos braseiros Pra aquecer A base Então Carvão é uma Parada essencial Constante Só que Eu não achei Muito carvão Nesse mapa Eu não sei Quanto carvão Vai ter E mesmo Se tiver Muito carvão Fora o processo Exaustante De procurar ele Uma hora Ele vai acabar Então Eu vou ter que fazer Um esquema Pra substituir o carvão A gente pode substituir o carvão Por madeira Madeira Dá pra plantar É infinito O problema é que Não dá pra plantar Madeira Nesse bioma Porque nós não temos Terras E mesmo se tiver terra A única madeira Que dá pra plantar Aqui é uma árvore Chamada Dead Tree Árvore morta Que leva 100 dias Pra plantar Não dá 100 dias Pra plantar É 2 anos De remord Basicamente Sendo que ela Não vai crescer No inverno Ou seja Não vai dar Pra plantar Não vai ter Como ter madeira Nesse mapa Aqui E aí Uma sugestão Que deram Muito boa Nos comentários Se a gente Fazer uma colônia Secundária Exatamente aqui Onde a gente Já fez uma colônia Acabado Eu deixo Tipo Uma ou duas Pessoas aqui No máximo E a função Deles é Basicamente Plantar madeira No mapa inteiro Madeira Ou comida Tem uma base Bem compacta Bem simples Bem defendida Uma das defesas automáticas E a gente Deixa uma caravana Tipo Indo e voltando Tipo Pra levar madeira Ou levar comida Eventualmente A gente vai plantar Já que a gente vai Tá aqui A gente pode plantar Comida Já de uma vez Mas idealmente A gente vai plantar Madeira Pra ter muita madeira Pra suprir A base principal Que vai ser Essa base De carne Então é uma ideia Que eu achei bem legal Dá pra desenvolver Ela De forma bem Bacana Mas Essa treta aqui Com os múfos A gente vai resolver No próximo episódio Então Valeu pela presença E até Até mais